Foram 10 dias de viagem, 5 países e... Quais foram os países? Foram El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos e o Brasil, né? Teve vários veículos de locomoção, desde o mais simples até o mais exótico, né? Carro, avião, barco, carro de boi, ônibus, van, gente do meu lado, assim, colhido completamente. Teve gente que passou 12 horas no ônibus, em pé, em pé, porque não tinha lugar pra sentar. Teve momentos extremos, que a gente passou pelo exército, a gente passou pelo cartel. Cartel de drogas? Sim, sim, o cartel do Paulo Escobar. Aquela linha de narcos, a gente fez ela. Foi... Aquilo lá foi um pouco ameaçador. Porque, realmente, lá você vê crianças de 17 anos, 16 anos, com um fuzil na mão. Isso foi em que país? No México? Não, foi na Guatemala. Na Guatemala. Foi aqui dentro dos Estados Unidos. Porque quando você cruza a fronteira, você fica ali numa espécie de limbo, não é isso? Sim, sim. Fica nos acampamentos que existem. São três acampamentos que existem aqui na fronteira com o México. E aí, eu fiquei num deles. E lá não tem nada. Entendeu? É um deserto gelado que você não pode ir pra frente e nem pra trás. Você tem que só ficar ali, esperar. Entendeu? Sem saber quando que você vai ser atendido. Sim, sim. Você tinha usado um termo muito bom quando você conversou comigo. Que parecia uma prisão, só que sem grades. Sim, é uma prisão sem grades que... Ela mexe com o seu psicológico. Você não consegue ir pra frente. Mas você não consegue voltar também pra trás, porque eles também não deixam. Então você fica à mercê deles. Entendeu? E aqui, tanto eu, quanto pessoas que eu tive amizade na viagem, elas entraram em desespero em alguns dias. E a gente ficou lá. Foi no acampamento que a gente estava lá no terceiro dia. E aí apareceu um americano e começou a xingar a gente, a ofender. Falou pra gente voltar pro nosso país. Que a gente não era bem-vindo. Entende? Porque veio muita gente. Então existiam pessoas no acampamento que falavam inglês. E óbvio que ele entendeu. Na imigração, foi nada comparado aos acampamentos. Os acampamentos foram horríveis. Na imigração, tipo... Super bem recebido, super bem monitorado. Tinha médico, tinha comida. Tinha, entendeu? Tinha um abrigo. Totalmente. E as pessoas te trataram bem? Sim. Sim, sim. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Porque as autoridades te exigem. E sim. Não tá sendo fácil. Só que... Em alguns aspectos, já está muito melhor do que o Brasil. Muito. Muito. Por mais que eu tenha chegado agora, eu tenho muita coisa pra fazer ainda. O que que tá mais legal aqui? Tipo, como você consegue as coisas aqui? É uma praticidade muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, esse iPhone é o 15 Pro Max. Se você chegar em qualquer operadora com 200 dólares, você pega ele. E quando isso acontece no Brasil? Isso faz uma diferença grande pra você. Sim, sim. Não que seja status. Aqui, porque aqui é coisa normal. Mas, tipo assim, a praticidade pra você ter as coisas. Pra você ter um carro é 3.300 dólares por mês. Deu dar uma entrada de 3.000. Então, o carro... No Brasil, você tá dando 75% do valor, você não consegue. Eu trabalhei pra um brasileiro de mudança. E aí, é 200 dólares. Eu trabalhei 3 dias e ele não me parou. Se aproveitou do fato que você não tem documento? Sim, sim, sim. E era brasileiro? Sim. Mas ele não tem também. Entendeu? Ele mora na cidade vizinha. Ele disse que mora na cidade vizinha. Ele alugou um carro aí da Wauer. Deu a companhia aí. Por 3 dias e pronto. Depois eu pego o dinheiro todo. Dos meus pais, da minha família. É um preço alto pra se pagar. E tem pessoas que não aguentam esse preço. Entende? E tem pessoas que vêm do mesmo jeito que eu vim. Ou pra... Ou coisa melhor também. Tanto difícil. E... Não ficam. Porque é um... Às vezes é só. Entende? Não é a mesma alegria do Brasil. Tem pessoas que chegaram aqui e viveram o propósito. Entendeu? Que acham... Foi prometido uma coisa e quando chegou aqui era outra. Por exemplo? Você vai chegar aqui e vai... Quatro mil dólares por mês. Tranquilo. Só que não. Não era assim. Ninguém disse que tava no inverno. Entendeu? Que era a pior fase. Daqui... Teve um preço. E... É um pouco... Um pouco de solidão. É um pouco só. Essa jornada. Se você for... Um cara muito família. Eu não recomendo que você venha. Sozinho, pelo menos. Porque é muito difícil. Lidar com... É... Questões até com você mesmo, né? Tipo... Chega um determinado ponto que fica um vazio em você. E precisa ser preenchido com pessoas ao seu redor. Pessoas que você gosta, ama, respeita e você não tá perto dessas pessoas. Para você... Passa antes. Passa antes. Passa antes. Passa antes. Passa antes. Passa antes. Obrigado.